Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. Se você deseja receber benefícios exclusivos aqui do canal, se torne membro. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Assim você estará me ajudando e também me apoiando muito para trazer mais conteúdos aqui para vocês. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ative também o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. E na aula de hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo modelo de sapatinho de bebê. Um modelo muito fácil de fazer. Eu trabalhei aqui com duas cores. Vocês podem fazer de uma cor só também, vai ficar muito bonito, tá? É um trabalho bem delicado para nós fazermos tanto para meninos quanto para meninas. Eu espero que vocês gostem. E para nós sabermos então a quantidade de pontos que vamos fazer para cada tamanho de peça, nós vamos medir o comprimento do pezinho do bebê e fazer esse tamanho vezes dois, para nós darmos a volta em todo o comprimento do pezinho do bebê. Para fazer esse tamanho com vocês, que vai servir de zero a três meses, eu vou trabalhar fazendo 46 correntes iniciais, que vai dar aproximadamente 20 centímetros. Fizemos aqui então todas as correntes iniciais. Nós vamos agora laçar a nossa agulha e começar a trabalhar na quarta corrente. Fazendo aqui ponto alto. Essas três correntes já servem como primeiro ponto da carreira. Vamos na próxima e trabalhamos também ponto alto. Dessa forma nós vamos seguir fazendo por toda a carreira. Fizemos aqui então todos os pontos da primeira carreira. Agora nós viramos o nosso trabalho e nesse primeiro espaço nós vamos trabalhar um ponto baixo. Vamos no próximo ponto e trabalhamos também ponto baixo. ponto baixo. Dessa forma nós vamos seguir fazendo por toda a carreira. Ponto baixo em cada ponto de base. chegando no final da segunda carreira, o último ponto nós fazemos em cima da terceira corrente que temos aqui no canto do trabalho. para ficarmos com a mesma quantidade de pontos da carreira anterior. Vamos fazer duas correntes de subida. Viramos o nosso trabalho e vamos voltar trabalhando ponto alto em cada ponto de base. E dessa forma nós vamos seguir intercalando essas duas carreiras até nós atingirmos uma altura aproximada de 5 centímetros de carreiras. Fiz aqui então todas as carreiras dessa primeira parte do nosso trabalho ficando assim. assim. Agora nós vamos trabalhar aqui uma carreira de diminuição. Então nós viramos o nosso trabalho e vamos fazer aqui o primeiro ponto baixo. O segundo, o terceiro, até ficarmos com 12 pontos. Fizemos então os 12 pontos. Agora nós vamos precisar fazer aqui no meio 10 diminuições. Vamos no próximo ponto. Trazemos uma laçada. No próximo também. Tiramos todas elas de uma vez só. Aqui nós diminuímos um ponto. Vamos no próximo. No próximo também. Tiramos todas de uma vez só. Assim nós repetimos até ficarmos com 10 diminuições. Fizemos as 10 diminuições. Agora nós vamos terminar a carreira fazendo ponto baixo em cada ponto de base. Agora nós vamos fazer duas correntes. Viramos o nosso trabalho. Essas duas correntes servem como o primeiro ponto da carreira. Vamos fazer agora o segundo. O terceiro. Trabalhando agora nesta carreira com ponto alto. Continuamos assim até ficarmos com 15 pontos. Fizemos os 15 pontos altos. Agora nós vamos trabalhar duas diminuições aqui no meio. Então nós vamos laçar a nossa agulha. No próximo ponto nós vamos trazer uma laçada e tirar duas. Nós ficamos com três laçadas na agulha. Nós vamos tirar todas elas de uma vez só. Laçamos. Vamos no próximo ponto. Trazemos a laçada e tiramos duas. Laçamos. Vamos no próximo ponto. Trazemos a laçada e tiramos duas. E agora tiramos as três laçadas de uma vez só. Laçamos e agora vamos fazer ponto sobre ponto até o final da carreira. Exatamente como fizemos no início. Chegando aqui no final, viramos a nossa peça. Fazemos ponto baixo em cada ponto de base até o final da carreira. Sem fazer nenhuma diminuição agora. Até o final. Terminando a carreira de pontos baixos, vamos fazer duas correntes. E voltamos trabalhando ponto alto em cada ponto de base. Até o final. Agora, depois de terminar esta carreira, eu cortei o fio de um tamanho que dê para fazermos a costura da nossa peça. Eu vou desmanchar essa última argolinha que nós fizemos aqui do ponto alto. Nós vamos pegar outra cor de fio. Pode ser a cor de preferência de cada um de vocês. Ou então pode continuar fazendo com a mesma cor. Depois nós amarramos esses dois fios aqui e podemos cortar o excesso desse azul. Nós vamos fazer uma corrente. Viramos aqui o nosso trabalho. Nesse primeiro espaço, nós vamos fazer ponto baixo. Duas correntes. Laçamos a agulha. No mesmo espaço, nós vamos trabalhar ponto alto. Laçamos. E no mesmo espaço, nós voltamos e trabalhamos mais um ponto alto. Pulamos um ponto de base. No próximo, nós fazemos ponto baixíssimo. E assim nós vamos continuar repetindo por toda a nossa carreira. Chegando no final da carreira, o trabalho ficou assim. Já cortei esse fio de um tamanho que dê para fazermos a costura. Vamos passar por dentro desse último ponto que nós fizemos. Virando a peça para o outro lado. O lado que nós acharmos melhor aqui para costurar a peça, né? Nós vamos passar a agulha para esse outro lado. Costurando essa parte de cima. Podemos fazer um nó e cortar o excesso desse fio. Depois, vamos passar na agulha esse outro fio branco que nós deixamos em espera nessa parte aqui. Agora, então, nós vamos começar a costura dessa parte de trás da nossa peça. Passando a agulha de um lado para o outro. Chegando a mais ou menos um centímetro desse lado, nós vamos puxar um pouco esse fio. Deixando arredondado o calcanhar do sapatinho. Vamos fazer um nó e continuar a nossa costura normal. Chegando aqui no final, nós vamos fazer um nó. E vamos passar a agulha por entre os pontos fazendo um zigue-zague. Até o outro lado. Vamos puxar esse fio, deixando arredondado. Podemos fazer um nó ou mais de um para deixar bem preso. Depois, escondemos esse fio por entre os pontos e podemos cortá-lo. Agora, nós vamos virar o sapatinho para o lado direito. Adaptar ao pézinho do bebê. E também, podemos enfeitar da maneira que nós acharmos melhor. Depois de virar o sapatinho para o lado direito, eu fiz um cordão de correntes com mais ou menos 80 correntes. E passei aqui por entre os pontos, tá? E amarrei fazendo um lacinho aqui na frente. A solinha do sapatinho fica assim, se adapta super bem ao pézinho do bebê. Nós temos esse detalhe em outra cor aqui em cima. É um sapatinho com um modelo bem diferente. Fica muito delicado. Nós podemos usar tanto para meninos quanto para meninas. Podendo fazer da cor que desejarmos. Eu espero muito que tenham gostado da nossa aula. Se vocês gostaram, deixem o like. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação. Para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.